E assim é o nosso símbolo do Natal. Só ela que ficou lá, né? Vânia, por favor, voltar rápido. Até a Evelyn já tá fazendo a pérola. O pessoal tá aqui em casa. O pastor Verino tá aqui, o Vânia. Vieram a pérola lá da praça da estação, viu Vânia? Depois cê vai ver, cê vai fazer esse teste ali. Isso aqui de exposição, passeio romântico ao luar. De mão dada. De mão dada num sol de 40 graus. Deixa eu ver quem tá aqui dentro. Aqui dentro, deixa eu ver quem tá aqui dentro. Aqui dentro, aqui dentro nós temos, deixa eu ver aqui. Eu não gosto de aparecer não, fica escondidinho aqui. Mas o negócio, fez um gol aí? Na trave. Na trave, cê é ruim demais, viu? Tô fazendo esse vídeo aqui pra Vânia voltar rápido. Gabriel tá aí firme, né Gabriel? Isso aqui tá pra desabrogar, né Gabriel? Tá aí desmontando. O negócio dele é desmontar e montar a computadora, hein? O Rony joga e ele desmonta. Ah, tá faltando a Darninha. Cadê a Darninha? Na rua? Deixa eu ver se eu acho a Darninha aqui. Tem que arrumar, procurar a Darninha na casa de quem? A Darninha tá aqui fora. Eu sei. A Darninha não... A Darninha tá aqui. Darninha! Ô Darninha! Vem cá! Olha só quem que tá aqui na casa da vizinha brincando. Ah, aqui a Darninha. Ah, aqui a Darninha. Você tá brincando aí? Não. Então fala assim... Vânia! Volte! Vânia! Volte para Belo Horizonte. Isso! Então pode continuar brincando lá. Viu, né Vânia? Até a Darninha já está brincando aqui com a vizinha aí. Ah, a Estelinha! Estela dando aula. O que que é isso aí? Passando aqui na Rede Globo. Está passando aqui na Rede Globo. Está passando aqui na Rede Globo a Estela. Olha que interessante! O que é isso? Você que filmou? Ah, Estela! A Estela está lá ainda? A Estela está morando lá ainda e ela quer? É mesmo? Então beleza Tchau, Vânia, volta logo Vânia, volte logo